Música Olá meus pais natais golosos e minhas mães natais golosas Bem vindos ao meu canal e ao especial de Natal E a receita de hoje vai ser pedinho de 4 leites Vamos aos ingredientes? Para esta receita vamos precisar de 600 ml de leite 300 ml de natas 1 lata de leite condensado 60 gramas de leite em pó 5 ovos inteiros E 1 colher de sopa de essência de baunilha Vocês, as medidas deste pedinho são assim 1 lata de leite condensado, que é o que precisamos É a medida que vocês vão usar para o resto dos ingredientes Ou seja, 600 ml de leite São 2 latas de leite condensado 300 ml de natas 1 lata de leite condensado E é assim as reais medidas deste pedinho Pelo menos as que me deram O leite em pó São 4 a 5 colheres de sopa Eu tirei medidas vocês porque há pessoas que me pedem E assim fica mais fácil para elas também De ingredientes é só Agora vocês vão precisar de uma forma Intuada com caramelo líquido Vocês têm a opção de compra E têm a opção de fazer em casa Eu hoje vou fazer assim Vamos colocar 200 a 250 gramas de açúcar E só vamos molhar o açúcar Não se vai por muita água Isso para quem quiser saber Porque muita gente já sabe fazer E agora vamos à preparação desta delícia Vocês convém vocês deixarem assim Sempre lembrando Glossas e glosas O caramelo já está pronto Vamos agora colocar numa liquidificadora Todos os ingredientes Eu vou começar pelo leite A seguir os ovos O leite condensado Vamos também colocar vocês O leite em pó E a essência de baunilha Agora triturar Vocês a nossa massa de pudim está pronto É tudo no liquidificador Triturar uma beleza Rápido e ligeiro O açúcar caramelo Levemos bastante Mas como vocês estão vendo A forma está prontíssima Para receber o pudim Vamos lá vocês Vamos levar ao forno Para que assim nos 180 graus A cozer em banho-maria De uma hora Em uma hora e meia Eu não gosto muito de dizer Tampos de vocês Porque esse pano de forno caderno O pudim Quando tiver leirinho por cima Tiver aquela cara requinha Que a gente sabe qual é Vocês recolibram Com papel alumínio E deixem acabar de cozer Meus pais natais golosos E minhas mães natais golosas O nosso pudim de 4 leites Está prontíssimo E agora vamos partir este pudim E emprestar E agora vocês Vamos ao melhor de tudo Que é a prova Para vocês Deixem-me provar Esta maravilha Ainda não Ainda não se apreenda Pera aí vocês Isto é uma delícia Isto é uma maravilha Isto é mais uma delícia De um pudim de vocês Vocês têm que fazer Vocês já tinham pensado Uma coisa Isto leva letra em pó Pronto Leva aquele letra em pó Que eu mostrei a vocês Que é da culinária Não leva açúcar Mas e será que não podia levar Aquela letra em pó de bebês Eu pedi a vocês O que é da culinária Mas façam-me se pudim Porque é uma maravilha Ah vocês E é verdade Aquele leque dos bebês Vou assim Mascar a vocês Bum bum A fazer com isso Que são mais baratos E deixem as crianças Comer Está bem Pronto Ah E para finalizar Antes de finalizar Vocês não se esquecem Da minha oferta Que já sabem o que é Eu não penso muito De vocês E vocês não vão gastar Muitos estão A única coisa Que vocês gastem É a uma de dada Deve salve-me Impressão digital Mas isso também Não importa você E a oferta é Um like no vídeo Subscrever o canal Aqui em baixo Onde diz subscrever Um toque No sininho ao lado Para receberem As notificações Dos meus vídeos Um like Na página de Facebook E vocês já sabem A lenga-lenga Se quiserem contatar comigo Se tiverem alguma dúvida Esteja à vontade Eu respondo sempre que possível Também estou no grupo Se vocês quiserem aderir A sua pedida E estou no Instagram Se quiserem seguir Três receitas De uma açoriana Boas festas E Feliz Natal Um próspero ano novo Com muita saúde Paz e amor E até o próximo vídeo Especial de Natal